A CIDADE NO BRASIL Deus impalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua e Tua Glória retorno sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar em dominar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo ou continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça do Nécio como um serrote e introduzir um bilhetinho e dizer, acorda, tem uma hora de desperta. Sou o Emre Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Herodes, possuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. Maligno disse, enquanto rejuava-lhe virando, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único Ser Recriado, único Eterno, único Ser digno de adoração e veneração, onipresente, amiciante e onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e velha de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inre, Apocalipse 3, versículo 12. Inre é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inre, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu organizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam nas escrituras. Inre é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte, de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se veres em mim alguma coisa ou algo aparentemente patoso é injustificável, o erro não está em mim. Ensina a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vindo sem liberar vítreo a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Bendito são os olhos que me veem e veem quem sou. Bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem para a minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque sou um falo que eu escuto do meu Pai aqui em mim. Que eu passei de contores. Espero, na graça do Senhor, que continuemos adiante, né? Espero. O Supremo Criador, meu Pai, é quem criou tudo. Tudo, é simples. Tudo. Inclusive aquelas coisas que os homens pensam que criaram, foi o Senhor que criou. Porque sem a anuência dele, ninguém cria nada. Eu criei o computador. Eu criei a bomba atômica. Eu criei, inclusive, a bomba atômica. Mas sem a anuência do Senhor, ninguém consegue criar nada. Nada. A bomba atômica, usando a inteligência para fins letais. Porque Deus permite. Deus permitiu. E se for olhar lá na frente, poderão compreender por que Deus permitiu. Se olharem lá na frente, 7 bilhões de pessoas na Terra. 1 bilhão de famintos que nunca tocaram numa escoba de dente. Tem ideia? Você sabia, meus filhos? E segundo a Organização Mundial de Saúde, existe 1 bilhão de pessoas que nunca pegaram uma escoba de dente. Reflitam, meus filhos. Então a bomba atômica, de repente, é uma arma letal criada. De veras, com assombrosos pensamentos. Com intenções mais nefastas. Mas Deus escreve direitamente por minha história. Ele permitiu que criassem. Porque é muito mais degradante você ver alguém minguar de fome durante meses, lentamente defiando, do que numa só vez haver uma cruzão nuclear. Eu, há mais de 30 anos que venho falando sobre isso. Fui expulso até de alguns países por isso. Mas é a realidade, meus filhos. E como a morte não existe, para os meus olhos, para me dizer que eu sou louco, não tem importância. Para os meus olhos, alguém conseguir passar para o outro plano sem ficar definhando de fome, é que quem não conhece o que é fome não sabe o que eu estou falando. Só quem sabe o que é fome é que sabe esses 1 bilhão de pessoas que são famintas no planeta Terra. Eu não sou a minha paz, meu filho. Quiseram falar só coisas bonitas, coisas agradáveis. Mas a realidade é. Temos que falar da realidade. Esse versículo está se referindo aos 12 apóstolos originais, Pedro, João, etc. Isso é um versículo que fala de linguagem metafórica. Porque os 12 discípulos que estavam comigo não poderão ser juízes de nada e nem julgando nada. E, em verdade, em verdade, vos digo. Quando eu falei sobre essas coisas, falei sobre o juízo divino. Que ninguém julga sem a anuíza do Altíssimo. Então, quem vai julgar é o Senhor. Mesmo eu, quando falei que vinha para julgar os vivos e as mortas, para aqueles que creem na morte, eu estava me referindo que o meu pai é que ia me inspirar e dizer que eu dissesse, que eu decretasse o que é positivo e o que é negativo. Porque o único juiz que tem verdadeiramente valor é o Senhor. O único juiz inspirado, inclusive eu, se fosse um magistrado terrestre, se eu tivesse que julgar os meus semelhantes aqui na Terra, se eu tivesse togado para julgar, antes de proferir qualquer sentença, antes de tomar qualquer decisão, ia me ajoelhar no gabinete, lá em oculto, orar ao Altíssimo e dizer que ele julgasse, que ele usasse minha boca para proferir as sentenças, que ele usasse meu corpo para proferir sentenças e fazer justiça na Terra. Assim que eu aconselho os juízes, alguns já me ouviram, que não julguem, porque aquele que julgar por conta própria vai assumir o cargo do devedor. Uma certa feita, me lembro que eu estava aqui no México e conversando com um sacerdote, o nome dele era Padre Gamacho, não reconheço esse título, mas era Padre Gamacho. Ele foi meu cicerone lá, me hospedou lá, enfim, me assistiu lá. E ele viu quem eu sou. Então ele contou para mim o seguinte, que ele foi, por castigo, transferido para a Basílica de Guadalupe como confessor. Daí ele falou para mim assim, que as pessoas viram, mas muita gente viram lá, e ele tinha que ficar o dia inteiro lá ouvindo a confissão e absorvendo, absorvendo, absorvendo. Você disse, pois é meu filho, mas cada vez que tu absorves o pecado deles, tu assume a dívida deles. Tu vai se dar, ai, então eu não vou mais falar que é obsoleto, eu vou dizer que é em nome de Jesus. Bom, como Jesus é obsoleto mesmo, pode, porque não é em nome de Jesus, que é obsoleto. Jesus é um nome obsoleto, que hoje em dia tem ladrão com o nome de Jesus, tem bandido, tem todo tipo de pessoa com o nome de Jesus. Por isso que meu pai me enviou com o novo nome, Ingrid, que é o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz. Então, daí ele sai, então, aqui para frente, eu vou dizer, bom, se quiser chamar em nome de quem tu falar, mas só que se tu absorver por tua conta, tu fica responsável pelo pecado indivíduo. Ele diz que eu aplicava o nome de Jesus, eu digo, bom, o nome de Jesus é obsoleto, tudo bem, né? Tiago, Salvador, Bahia. Bom dia, Ingrid. Se Adão era andrógeno, no primeiro momento, possuidor das energias masculinas e femininas, por que o Senhor as separou na encarnação seguinte? Qual a necessidade de passar por esse processo de evolução espiritual? Que com o decorrer dos séculos, dos milênios, Adão teria que cuidar da sua própria, teria que educar, teria que instruir os seus descendentes, em resumo, a humanidade. E como ele poderia instruir a humanidade, educar, disciplinar, se ele não conhecesse essas nuances, essas coisas que acontecem entre as vidas matrimoniais, entre mãe e mulher, as queridas, as brigas, os desencontros, as inconveniências, enfim. Então, Deus, que é bom, Deus e perfeito, fez a separação. Não é como pensam, porque a Bíblia tem metáfora, não é como pensam que Deus pegou e mandou Adão dormir e depois tirou uma costela dele. Dormir, bíblicamente, quer dizer descansar, dormir, quer dizer que ele morreu, como veneceu, o corpo dele foi para a mão inteira. Então, Deus não pegou uma faca e tirou uma costela do ar, mas não foi para a mão inteira. E depois, quando Adão reencarnou, já estava com a companheira do lado. E quando ele refere-se à costela, não foi só a costela que foi removida de Adão, e sim um conjunto de coisas que concernem os elementos femininos que estavam nele. E daí, quando ele voltou já com Adão e ela com Eva, quem quiser ler no livro Despertador, que é um lugar onde eu explico que Deus é perfeito, eu explico tudo isso detalhadamente, daí quando Noé era a mulher de Noé, Abrão era a Sara, etc, etc, está tudo explicado lá. Mas não é, tem um sentido, é um motivo. E só há dois mil anos que meu pai me devolveu a minha constituição, minha condição biofísica de volta, porque daí já estava na hora de eu começar a ensinar à humanidade as coisas conforme o aprendizado acumulado milênios. Daí agora eu não preciso mais negócio de casamento, as coisas, entende? Daí eu posso ensinar, essa é a minha missão agora com dois mil anos. Só que há dois mil anos eu só tive três anos de, digamos, ensinamento. E agora ele, meu pai disse, e para aqueles que dizem, ah, quando ele vai morrer... Fiquem sabendo que meu pai disse que todos aqueles que esperam pelo meu amor vão morrer sempre dez anos antes de mim. Vão desencarnar dez anos antes de mim, todos, meu pai disse. E alguns eu já vi por aí, já vi pela televisão, que morreram. Então, daí, quero deixar claro que eu não vou morrer, eu vou desencarnar. Eu vou para o pai, vai ser bom para mim o dia que chegou a minha hora de ir para o pai. Mas antes eu tenho que imprimir a missão e na Bíblia está escrito que eu estarei com o cabelo branco da cor da neve. Apocalipse 1, versículo 14, quando toda a humanidade me tomou conhecimento da minha presença na Terra. E na mesma Bíblia também está escrito, em Lucas 17, versículo 25 a 35, que antes de eu ser reconhecido pela humanidade, antes de eu ser compreendido, enfim, assimilado, convinha que eu fosse rejeitado por minha geração. Está lá em Lucas 17, versículo 25 a 35. E eu estou vivendo ainda no finalzinho, bebendo a última porção do cálice amário da rejeição, da reprovação. Aí alguém me perguntou uma vez, me perguntou, por que tudo de novo? Por que a rejeição? Por que o sofrimento todo de novo? Aí eu expliquei, e lá em Curitiba também expliquei. Meu pai disse que era necessário passar por todos os sofrimentos, todas as dificuldades de novo, porque senão eu não saberia distinguir, discernir quem é do bem e quem é do mal. Imagina só, meus filhos, se eu chegasse aqui na Terra e todos dobrassem o joelho diante de mim, como eu ia saber quem são os falsos profetas? Como é que eu ia saber quem são os chantageiros de rismo? Como eu ia saber quem são os vendilhões de falsos sacramentos? Todos dobraram o joelho. Então meu pai disse que não, que ele permite sim, que eles blasfemem, que xinguem, que me odeiem, que balançam com a cabeça, que não, que é para eu fazer o juízo, montar o juízo. Perfeito, agora, hoje em dia, eu vejo o estigma que tem em cada um deles. E podem vir mansinho para mim, e até dobrar o joelho. Ele tem uma bênção, mas a hora que eu vou dar a mão na cabeça deles, eu vejo que a glândula pineal deles não pulsa. Aí ele denuncia que eles estão praticando um ato falso. Então não tem perigo. Meu pai disse que era necessário todo esse sofrimento. E adianto ainda que quando eu voltar daqui milênios, no mínimo daqui mais mil anos, também de novo, como está previsto na Bíblia, que o demônio sairá da corrente, de novo eu não tenho nenhuma festiva recepçada, mas isso fica para bem melhor. Então deixa bem claro, bem claríssimo, que o Senhor, meu pai, faz justiça na Terra. Vitorino, Goiânia. Eu queria saber o que aconteceria quando o Henrique Cristo morrer. A sorte continuará a existir? Ressuscitará no terceiro dia? Cuidado, como tu vai me dar pergunta, tá meu filho? De acordo com a tua boa intenção, tua intenção, digamos, nobre, tudo bem. Então aí eu te respondo, se alguém pergunta para mim, quando é que o Henrique vai morrer que está incomodado, aí vai dez anos antes do início, Senhor. Sempre. No mínimo dez anos antes, não vai poder ver o meu dia de passamento. Então, quando eu parti daqui da Terra, deixei tudo tão claro, os estatutos da Sousa são todos bem explícitos, as leis que o Senhor mandou divulgar estão todas tão claras, que não há problema na transição. O Senhor designa os que vão ficar respondendo pela Sousa, que a Sousa não vai ser uma igreja, e sim o reino de Deus formalizado na Terra. É o Senhor que instrui, é o Senhor que delega poderes. A Sousa nunca vai ser como essas igrejas que inventaram contra a minha vontade e a vontade do meu Pai, porque eu sou o mesmo que disse para orar no quarto com a porta fechada. Mateus 6, versículo 6. Eu sou contra toda essa paderna que existe por aí, usando o meu nome antigo e o obsoleto Jesus, ainda bem que é o nome obsoleto, e quem vai invocar? Jesus está invocando o nome obsoleto. Bom, todos saibam disso. Então, meu Pai disse, bem claro, que os filhos de Deus verdadeiros, os cristãos verdadeiros, serão sempre coerentes com aquilo que eu ensinei. E levam em conta os meus ensinamentos. Eles compreendem que eu sou o libertador, eu liberto a consciência das pessoas, eu ensinei a vida no quarto com a porta fechada. Mateus 6, versículo 6. Então, o que eu falei, se o tempo passa, minhas palavras não passam. Valeu para sempre. Então, a Sousa será mais, sim, o reino de Deus, assim, plantado em toda a terra, sim, mas o tempo será a casa de cada um que olha no quarto com a porta fechada. Sem placa, sem toque de trombeta, cada um que vai compreendendo o que eu estou ensinando, cada um que assimila o que eu ensino e vê que eu sou o mesmo, vai continuar orando no quarto com a porta fechada. Não precisa coxar cabresto. Para quê? Para que ir lá coxar cabresto? Hoje em dia, às vezes, a pessoa vai para a igreja e volta em uma taúde. Eu vejo na televisão, até existe o ano de tarde na igreja, quando não é um ladrão de gravata, é um ladrão que chega sem gravata, e assim por diante. Na saída da igreja, já vi até pela televisão, crianças ser sequestradas da igreja, e até maltratadas. Então, não, no quarto, meu filho, no quarto da tua casa, tu fecha a porta para ninguém interromper, e lá tu invoca o teu pai Senhor Deus. Lá, ele ouve, te ouve e vê o que se passa, e te avançou. Ele vai passar uma noite inteira banhado naquela energia sublime da presença dele. Aí amanhece, você ora de novo para começar o dia bem, e ora o novo Pai Nosso que eu ensinei, que vai valer para sempre. Então, aí você ora o Pai Nosso, e começa o dia bem, e de noite vai dormir, ora de novo, e tu vais ser muito feliz e próspero. Tudo o que tu fizeres vai dar certo daí, se tu tiveres essa comunhão íntima com o Senhor. Não precisa de igreja, não precisa de religião. Religião é religar, é do latim. Como tu vai religar com alguém, se Deus é onipresente, se nem quando tu comete um delito, tu não consegue fugir dele, porque ele é onipresente. Ele vivica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Então, tu não consegue fugir dele, portanto, não precisa que ninguém te religue com ele. Eu não sou religioso, eu sou filósofo, estou ensinando a liberdade consciencial, ensino a viver dentro da lei de Deus. Eu estou aqui para ensinar a lei divina, e não para religar ou encabrechar a lei. Entendemos, Jesus? Porque a liberdade consciencial é a única da vida, que é a própria vida. Tu tem a liberdade de pensar, de agir, de ir, sempre por ti, pelo Altíssimo. E nunca obedecer a um dono de cabresto. Tenho em torno a minha paz. André, Brasília. E, no Novo Pai Nosso, qual é o significado de dizermos, santificado seja o teu nome, se ninguém pode atribuir nome a Deus? Interessante essa pergunta. Muito interessante. Mais um pedacinho. Mais um pedacinho. Por que pedimos, seja feita a tua vontade, se sabemos que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus? Mais alguma coisa. Perfeito. Porque, justamente, santificado seja o teu nome, justamente porque ninguém pode atribuir o nome a Deus. Porque ninguém pode chamar Deus por nome nenhum. Então, santificado seja o teu nome, por quê? Porque Ele é o Eterno. O nome de Deus é Eterno, é Senhor. Entende? Então, tu está reconhecendo a santidade, a única santidade, que é o Senhor, que é o Deus. A única. Então, o Eterno é o Senhor. O Senhor é o Eterno. Inclusive, em Isaías 42, versículo 8, está explicando isto. Ele diz, eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória. Nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence, disse o Senhor. Então, para não pedir o nome dele, por que, por exemplo, na França, que eu considero o país mais civilizado do mundo, ninguém chama o nome de Senhor na França. Na França, é Monsieur. E o Senhor, unicamente, o Altíssimo. Senhor é a única forma de se referir a Deus. E não há nenhum homem. O homem, o homem na França, é chamado de Monsieur. Monsieur. É como se fosse aqui, Senhor. Mas nunca alguém que é educado chama o nome de Senhor na França. Porque Senhor, eles reconhecem que o único é o Senhor. Então, muito bem. Quanto ao nome, é isso. São as duas perguntas e não são valerosas. É... Santificado seja o teu nome, se ninguém pode atribuir o nome a Deus. Por que pedimos, seja feita a tua vontade? Se sabemos que nada acontece na Terra sem algum sentimento. Justamente. Mas aí tu estás falando para ti mesmo que tu tens consciência. Aí tu fala para ti mesmo e aciona a tua mente. Tens consciência que todos os atos que vais praticar é de acordo com a vontade do Pai. Estás pedindo a Ele que... Estás renovando a tua fidelidade com Ele. Estás reconhecendo que não queres fazer nada contra a vontade dEle. Por isso a oração é muito importante. Eu até não vou orar agora. Para que quem sabe alguém faça mais alguma pergunta em cima. É mais poderosa, mais perfeita, mais eficaz a oração que existe na paz da Terra. O novo Pai nosso aproveitarei o incêndio para explicar até porque o antigo também já cumpriu. Essa tarefa já era obsoleto. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome. Seja feita a tua vontade assim na Terra como no céu. Graças te dou pelo manchar que é baralho aqui. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva em equívocos. Glorificá-lo em equívocos, hoje e sempre, ó Pai. Veja bem, que eu disse, seja feita a sua vontade assim na Terra como no céu. Porque quando tu faz essa oração, tu está dando a ti mesmo consciência que tu vais fazer, estás pedindo inspiração para tu fazer só aquilo que é para o bem, que é da vontade do Pai. Então, na mesma oração, tem uma hora que eu digo assim, que ele mandou, ele que me inspirou, o professor, que aparta-me dos erros. Então, em vez de tu pedir, ó, seja feita a sua vontade, aparta-me dos erros. Em vez de tu pedir para ele perdão pelos teus pecados, tu pede para ele apartar-te dos erros, para ele te desviar dos erros, para tu acertar. Então, se tu cometeu um erro ainda assim depois disso, é porque fez parte da tua evolução. Se tu orasse com sinceridade e obtivesse esse coloquio com ele, entendesse? Então, preste bem atenção nessa oração que é a mais forte e um dia a humanidade toda vai orar essa oração. Que não existe nada comparável com essa oração, que é o novo Pai Nosso, porque o antigo que eu ensinei disse assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus já está estabelecido na terra, formalizado pela Sost, há mais de três décadas, desde 28 de fevereiro de 82. Então, agora não pode mais dizer, venha a nós o vosso reino. Que é a mesma coisa que você pedisse lá para o teu filho, pedisse para ti todo dia, Pai, me dá a bicicleta, Pai, me dá a bicicleta. Aí quando ele te dá a bicicleta, tu continuas dizendo, Pai, me dá a bicicleta. Então, quanto mais o Senhor, o Criador Supremo, ele atendeu a tua súplica, mandou o filho dele, à custa de muito sacrifício, muita luta, estabelecer o reino dele, ainda ter formalizado. Que a Sost não é uma igreja do reino de Deus. Nos estatutos, passou pelo diário oficial e tudo, a Sost é a formalização do reino de Deus, cumprindo a promessa que eu fiz a dois anos. Mas isso é no estatuto. Então, não é numa igreja do reino de Deus. A formalização do reino de Deus, formalizado na terra. E na Sost também, já desde 30 anos atrás, está no estatuto. Que aqui é a nova lei de Israel, que a Sost seria transferida para cá. Quem quiser, pode até pedir um estatuto do capítulo do estatuto, que vai por internet, para ver que está lá escrito, há 30 anos atrás, quando foi fundado, que a sede seria aqui, que não é uma aventura, e sim que seria aqui. E daí, que também, que aqui é a nova Sede do Salém, do Apocalipse 21. Tiago Maranhão, Inri, é comum ver as religiões tradicionais dizerem que ao término da vida física, iremos habitar um vulgo céu ou inferno? Existe sentido nessa afirmação? O que acontece após a morte do corpo físico? E o que fazer para habitarmos o melhor lugar possível? Após a vida física, quando você sai do seu corpo, quando você desencarna, meu filho, se tu não tens muito peso dos pecados, tu vais para o pai. Tu volta, tu retornas. Mas se tu tens muito pecado, o peso dos teus pecados te impedem de subir. Aí tu ficas aqui com o status de alma penal. Até encontrar um corpo para dividir as tuas dívidas. Há exemplos daqueles que vão no centro espírita e saem de lá transformados em cavalgadura, porque centro espírita, como bem diz o nome, é onde tem muitos espíritos atornos, lá esperando a cavalgadura. Quem vai lá, sai de lá mortado. Então quero deixar isso bem claro para aqueles que quiserem ouvir. sem querer ou não ofender ninguém, mas a verdade é essa. Então, agora, quanto ao inferno, o inferno, meus filhos, é a cabeça daquele que comete um grave delito, porque ela fica quente. Quando tu conspiras, quando tem o mal, quando faz o mal, tua cabeça esquenta, daí ela vira um inferno. O paraíso é na tua cabeça, meu filho, quando tu estás dentro da lei, em harmonia com o pai, em harmonia com toda a natureza, tu vives, ia se dizer até com o direito de dar um sorriso de orelha. Agora, o purgatório também existe. Então, o inferno é na tua cabeça, o paraíso é na tua cabeça, quando tu estás bem. O purgatório são as penitenciárias, os hospitais, os asilos, os manicômios. Lá é o purgatório. Se eu me esqueci de alguma coisa, outro dia eu paro. Venho em toda a minha parte. Pessoal, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é de Luciano, Rio de Janeiro. Ingrid, você gosta ou já gostou de dançar antes do jejum? Todo mundo diz que faz bem para o corpo e para a alma. O que você acha? Engraçado, né, meus filhos? Eu não sei porquê, mas eu nunca consegui me coadunar com o bailar, nunca. Até tentei uma vez dar um espaço de barça, assim, sabe? Mas não me adaptei. Era um fiasco, né? Então, Deus sabe porquê, né? Tem alguns costumes que os jovens usavam e que eu não me adaptava. Inclusive, na minha juventude, eu vivia, sim, mudando muito de cidade e muito de ambiente e vivia fisicamente muito isolado. Andava, às vezes, no meio de todo mundo, mas sem mudar de lugar. Eu não chegava a criar um vínculo forte ou frequentar um clube. Eu nunca me associaio a clube nenhum. Eu sou aldeão mesmo. Tem gente lá, eu não sou cidadão, eu sou aldeão. Sou bicho do mato, né? Estou aqui na cidade. Podem dizer que eu sou um Kim Kong, mas não vou nem processar por racismo, né? Sou um verdadeiro Kim Kong, sim. Aliás, muitas vezes fui detido porque pensaram que eu era um Kim Kong. Imagina o Kim Kong andando assim, numa cidade, né? Um ser estranho, né? Detido para averiguação. Aí depois, logo, interrogatório, o delegado pedia a prensa. E aí não me levava, em geral, a abençoar os detentos, né? É, até lembro de no Rio de Janeiro que tinha um comissário que tinha úlcera no estômago. Entre o gabinete do delegado e a serra dos detentos, eles foram lá e botaram fogo. Ele pediu uma benção. Cara, a coisa, na minha louca miniatura, até, eu vi tantas coisas. Quando ele pediu a benção, eu disse, você está brincando com as coisas, você brinca. Não, não, estou, meu amigo. Então, daí, eu dei uma benção para ele. Ele foi e foi lá ver os presos. E os caras não queriam me dar um bilhetinho para eu levar lá para o delegado. Ele disse, não, eu não sou como correr. Ele pediu uma benção, né? Eu sempre queria dar um recado, uma coisa assim. Mas, eu fui lá e olhei para eles com muita solidariedade, com amor paternal, porque eu sabia que eles estavam lá para cometer alguns delitos, mas também eram meus filhos. Vitorino, Goiânia. E, como se explica quimicamente a transformação da água em vinho, uma vez que não há carbono na fórmula química da água? Interessante pergunta, hein? Muito interessante. A transformação da água em vinho ocorre na cabeça dos que bebem. Entenderam, meus filhos? É, lembrando do Rio de Janeiro, coincidentemente, já que ele abordou essa pergunta, eu vou botar o Rio de Janeiro, mas não bota fogo, quando o doutor Fontenelle, delegado de polícia, que mandou me deter, interpegou um copo d'água, botou em cima da mesa, e disse assim, que é para eu transformar em vinho. Eu disse assim, eu não quero, eu não quero beber vinho agora, eu não quero transformar, mas eu quero beber, transforma em vinho. Eu disse assim, eu vou transformar água em vinho, sim. Quantas vezes o meu pai mandava? Mas nunca quando um pecador como tu disse. Então, é porque se o meu pai mandar, ele dá poder de fazer na cabeça dele, ele sentir o gosto do vinho e tudo. Então, é um efeito psicológico, que as pessoas podem sentir o efeito divino. Falando em efeito divino, em efeito de psicologia, ontem me chegou uma coisa fantástica sobre esse assunto, para mostrar o poder da mente. Aliás, venha ver com isso aqui o que eu vou falar agora. Ontem à noite chegou lá, inclusive mandei colocar no secretário federal, uma mensagem de uma pessoa, de um prisioneiro do Rio de Janeiro, vejam bem, tem a ver com vinho, tem a ver com sangue, que ele aceitou fazer um pacto com um médico, um pacto perante as leis, tudo judicial, ele era condenado na morte pela cadeira elétrica. Então, ele fez um pacto que ele aceitava que o médico furasse ele, extraísse o sangue dele, e que ele ia ficar inerte, esperando o sangue coagular. Se uma gorda do sangue coagulasse, se coagulasse, aí ele se escapava de morrer. Esse era o risco que ele podia morrer. Mas se não coagulasse, mas também é uma coisa, você pode ver depois lá na internet, que não observou auxiliar. Se não coagulasse, ele ia morrer. E como ele estava, estava condenado à morte mesmo, ele concordou, e daí o médico, na verdade, só fez um pequeno, sei, para tomar intervenção no braço dele, no corpo dele, mas não tirou sangue nenhum não. Só que ele fez o paciente escutar as gotas de sangue caindo, que na verdade ele botou caindo soro, e ele escutando, escutando, sangue caindo, que era na verdade soro, não era o sangue dele. ele morreu, ele morreu, ele morreu, para quem quiser, ele morreu, porque a mente dele produzir a morte, não é bom que vejam isso, para ver como a mente é perigosa, quando usar indevidamente. Inclusive, como é que é o título da mensagem? Você está lá, você vai considerar, é um experimento científico, o que? A mente humana e suas programações, agora eu lembrei, bem falado. Então, aí tu pode procurar lá e vir, é uma coisa assim, muito chocante, é muito chocante, porque é algo que aconteceu, onde ele está condenado à morte, e ele aceitou fazer esse pacto, com aquela, nenhuma possibilidade de não morrer, que se o sangue coagulasse, vocês poderão escrever isso melhor lá, quem entende, quem estuda, tem a medicina, vai entender melhor isso, que eu estou falando, que eu li, vi, compreendi, e estou apenas chamando a atenção para esse detalhe, como é perigoso, usar a mente indevidamente, porque é uma pergunta que eu não tenho em pé de verão. Vitor Hino, Inri, como se explica quimicamente a transformação da água em vinho, uma vez que não há carbono na fórmula química da água. Pois é, aí eu acabei de explicar, para vocês compreenderem, como é que, todo aquele banquete, que na Bíblia está, que eles beberam vinho, que eles, psicologicamente, experimentaram o vinho, da minha presença, o vinho, do amor de Deus, assim como também, comeram cinco mil pães na montanha, sendo que, na verdade, eu mesmo disse, que nem só do pão vive o homem, eles comeram pães espirituais, e não compensam os evangelhos, que comeram pão, desse efeito na padaria, assim como também, há quem pense, porque a Bíblia é um livro de letras mortas, cujo valor, só pode ser obtido, com a doença do artíssimo, se você, porque é um livro, refleto de fábulas, lendas, parábolas e metáforas, então tem que pedir ao Pai, que te inspire, para interpretá-la cabalisticamente, aí sim, aí é o santo livro, mas aí, sem interpretar a Bíblia, se não for pedir ao Pai, cometerás delitos, sairás por aí, matando, porque está escrito, que Jesus é uma pôr na gente, se não pedir ao Pai, compreensão, te tornarás um praticante de incesto, porque estava escrito, que Ló praticou incesto com as filhas, então tem que pedir ao Pai, o tom da compreensão, da assimilação, se não a Bíblia, é um livro de letras mortas, e ela pode também sim, produzir efeitos nefastos, nas pessoas que lêem ela, sem a doença do artíssimo, como eu vi na televisão, lá em Santa Catarina, uma vez, um cidadão que se autútilou, por causa da Bíblia, é, ele se autogastrou, que foi parar no tarde, e daí os jornalistas perguntaram, por que ele fez isso? Ele disse, que é porque ele não se portava mais, ele ficava lá na cozinha, olhando a mulher dele, cozinhar, chorrezinho lá e tudo, o demônio tentava ele muito, aí ele lembrou o que Jesus disse, que eu disse, que se alguma hora o teu corpo for motivo para escândalo, tire-me para Londres, te arranca de fora, ele foi, ele achou que era um escândalo, sentir a atração pela esposa dele, ele foi, eu vi, um cidadão dos 40 anos, me deu pena dele, eu olhei, eu estava vendo, o que que, o que que o fariseísmo faz, o que que os falsos profetas fazem, induzindo o incalto, a interpretar a Bíblia, literalmente, e equivocadamente, então é para ver bem, que lembrar sempre, que quer pegar a Bíblia, pega, invoca o Pai, e daí tu vai ver ela com a anuência do Pai Celeste, aí ele te inspira, e tu vai obter os benefícios da Bíblia, como todos os livros, não é só a Bíblia, tem que pedir sempre ao Pai compreensão, sempre igual for o livro, tem que pedir ao Pai compreensão, Ah, meus filhos, tenham minha paz, alguma interferência, e eu já passo. Exatamente, quer dizer que se você se alimentar bem, se nutrir com boa comida, se fizer exercício, se você viver uma vida saudável, é lógico que tu prolongas a tua vida, mas só que não consegues prolongar, além dos prognósticos do Senhor do destino, se tu consegue prolongar tua vida, mais dez anos vai vir, é sinal que tu merecias, é sinal que era, não deu mais dez anos, não deu mais dinheiro, entendeu? Então, se tu não consegue prolongar, às vezes tu pode querer prolongar tua vida, mas está prefeito, aí não adianta ter medicina, ter dinheiro, mas sempre vai morrer uma mulher aí, rica, entende? Famosa, e que o dinheiro dela não comprou a vida dela, entende? Com oitenta e três anos, imagina, eu tenho uma discípula aqui com oitenta e cinco, e está aí, distribuindo saúde, está comigo há mais de trinta anos, pode mostrar o discípulo para mim? Ah, está aí, está aí, está com oitenta e cinco anos, mas mais de trinta que está comigo, então quer dizer que a pessoa, vejam bem, meus filhos, que o tiro e a hora das coisas acontecerem, está previsto no destino, agora se tu consegue prolongar alguma coisa, é sinal que está previsto no teu cardápio, no teu menu, no teu registro cósmico, está previsto que tu, agora se tu não consegue morrer nem um minuto antes da hora, nem um segundo não consegue morrer, anda, aquela hora que está previsto para ti, olha, esses dias eu ouvi na televisão, não sei bem, escutando uma hora, em Curitiba, no hospital do evangélico, no hospital evangélico, uma pessoa que estava quatro anos lá internada, casou lá de Portugal, ele tinha uma doença assim, sabe, uma doença degenerativa, enfim, uma doença que não tinha solução, ele estava lá, casou lá, os paredes vinham lá mimar ele, tudo, estava tudo certinho lá, outra só, e daí foi onde, onde, onde que aconteceu isto? E daí, de repente, uma nova auxiliar de enfermagem, uma recém nova técnica, recém formada, fui assistir ele, fui lá fazer o ritmo, todo dia de manhã o médico vinha lá ver ele, falava, ele era parjado, conforme eu mesmo ouvi na neta, pode achar na neta, é isso mesmo, pode encontrar na neta esse acontecimento, se não me engano, está lá no morro, sei lá, cara, eu vi. Então daí, vocês, se eu não andei colocando o sideral, coloque depois, tá, para todo mundo mesmo. Então daí, aquela auxiliar de enfermagem, veio ali trabalhar, né, e não prestou atenção, que aquele ser estava vivo, sua base, deu ar artificial. Ela pegou ele, acidentalmente, desligou o sistema, e o médico chegou de manhã, na rotina dele, e encontrou o cadáver. E a mulher dele, que casou, com ele, chorou, resmungou, toda uma choradeira, entendeu? Só que tinha chegado a hora, de um cidadão. Tinha chegado a hora, então, já está demitido a funcionário, e tudo, mas ela não tem culpa, é que chegou a hora. Nada acontece na terra, sem o conselhamento do altíssimo. Eu tenho um amigo, filho meu, querido, que é meu seguidor, que é bem-médio, que partiu da minha luta, e ele tinha um problema seríssimo, que ele pensou que ele era culpado pelo passamento do genitor dele. Ele, o genitor, já no fim, uns quase 90 anos, e ele foi mudar a posição do corpo do genitor para atender o reclame do genitor. E daí, o genitor acabou emborcando, quando ele virou as costas, e morreu, consequentemente, asfixiado. Aí ele tinha esse peso na consciência, tal, e aí quando ele veio falar comigo, ele disse, meu filho, eu inventei você ficar aí, resmungando, se preocupando que ele te tornasse assassino do teu genitor, veja que Deus usou a tua mão para abreviar o sofrimento do teu genitor, antes de ele. Você instruir, usar por Deus, porque tu fizesse o bem, querias que, ele estava reclamando, queria respirar, mudar de posição, tu fizesse, e aconteceu isso, não aconteceria jamais, sem a permissão de Deus. É que tinha chegado a hora. E assim eu vejo N casos, e quantas pessoas que sofrem um acidente aéreo, morrem, todo mundo, um sobrevive, e terremoto, morrem, gente saudável, gente grande, crianças, vem uma criança pequena, fica lá chorando, e sai de lá inteira. Então, nada acontece na terra, sem o consentimento de Deus. diz, por isso que devemos sempre invocar o Senhor. Se for sair de casa, orar o Senhor, ande-se aí, passeio bem, para não encontrar com nenhum bêbado, dirigindo, nenhum, entende, pedir ao pai, não custa, pede ao pai, e para não servir aqui não, não, pede lá na tua casa, não é como, sabe, os fariseus, os fariseus profetas, mandam os evangelhos, vim lá, para apertar a cabeça, eu te ensino lá em casa, não, que tu nunca venha da minha presença, que ele nunca poderá vir, digamos, mas na tua casa, tu invoca o teu pai, e ele bondoso, te abençoa. Eu tenho, mas como é que, se eu tivesse que receber todo mundo, que sabe que eu existo aqui na terra, não tem sequer como, então, eu quero ensinar a rezar em casa, no quarto, com a porta fechada, ir lá encontrar a paz, esses me amam, e em outros países, aprender a orar no quarto, com a porta fechada, sem precisar usar a cabeça, em toda a minha paz. Guilherme Felgens, Rio de Janeiro, quando se ora o novo pai nosso, na parte, ilumina-me, as mãos devem ficar juntas, ou separadas, quando o Inri orou, ele separou as mãos. Justamente, para receber a luz, de novo, vou orar mais uma vez, quem está aqui, querendo aprender, aprende, quem quiser aprender, está no neto, não vamos pensar, que daqui a pouco, isso aqui vira uma missa, não, eu estou ensinando, eu sou preceptor, sou instrutor, estou ensinando, as leis do meu pai, entende, então, olha só, o pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, e a sua terra no céu, graças te dou, pelo manchar que emanarei, abarca-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva, sem equívocos, glorificando-te, hoje sempre, o pai, e aí, vai sentir, formigado na tua mão, a energia, do pai celeste, nem sempre mais, alguma vez, vai sentir, e daí, tu veis que tu estás, em comunhão com ele, então, e não fazer assim, ilumina-me, não, é assim, humildemente, na posição de receber, que os fariseus fazem assim, me dá, Deus me dá, e daí mesmo que Deus, essa alguma coisa, escorregaria, então, a bênção se pede assim, aí, se tu pede água para alguém, se tu fizer assim, a água escorrega, pede água para tomar, bota aqui a água, e conta, assim, a bênção do Senhor, então, orar ao Senhor, é tão sublime, é tão bom, essa oração curtinha, sabe, nada de dedilhar, os ar, nada disso, faz a tua oração, no teu quarto, de noite, de meio dia, se possível, também, em algum lugar, onde estiveres, e de manhã, para começar o novo dia. Fabiana, Curitiba, bom dia, Rabi, por que faço orações, todos os dias, e mesmo assim, os pensamentos maus, me perseguem, será que minha fé é pouca? Não, os pensamentos aparecem, porque, seres externos, espíritos da trevas, que conseguem, se não chegar, e mais tu vai orar, vai orar, até que, vai diminuindo, de acordo com as orações, de paz, de acordo com o teu aumento, de convicção, da tua intimidade com o Pai, da tua simbiduose, vai diminuindo, ninguém vira santo, depois do orar no Pai Nosso, entende? Parábola do Rebate, tem a lei, a parábola do Rebate, que eu me explico, como é que tem que rebater, os pensamentos negativos, aproveita, aí, sacerdotismo, tá bom, mas é bom, importante, essa parábola do Rebate, já que ela é de Curitiba, eu fiquei sabendo, que até na escola, já leram essa parábola do Rebate, no segundo grau, só que não diziam quem fez, de onde veio, leram, foi usado até como, a instrução, assim como também a parábola do, veio o mal, então, eu fico feliz, quando eu fico sabendo, mesmo que não digam, que ela veio de mim, portanto, que é verdade, é importante que alguém, usufrua, daquilo que o Senhor mandou, administrar, eu fico muito feliz, quando alguém, quando eu fico sabendo, que não é verdade, alguém está passando, alguma mensagem minha, não é preciso dizer, que veio de mim, não, importante pegar mensagem, que o meu pai sabe, quem é, o que ele mandou, fazer aqui na terra ou não, e os filhos dele, acabaram compreendendo, Márcio C, então, isso se dá ao mesmo, com remédios homeopáticos, referente ao poder da mente? Sim, qualquer remédio, que tu tomara, não só homeopática, pode ser homeopática também, qualquer remédio, que tu tomara, e tu não confiar, não conduzir com a tua mente, ele em direção à cura, tu não vai curar, pode até virar veneno, tudo depende, por isso que eu sempre digo, que toda a enfermidade física, tem sempre início na enfermidade, a alma, a alma doente, e ela contamina a mente, e daí, o psicossomático, as chamadas doenças psicossomáticas, surgem, aí lá dentro do teu corpo, o plantonista, lá o patologista, de plantão, que vai distribuir para o corpo, órgão do corpo, é a doença, aí tu já tens um, um, um feiticeiro, lá dentro de ti, contra ti, contra ti, um patologista, então por isso, tu tens que pensar positivamente, sempre, a forma melhor de pensar positivamente, é elevando os pensamentos, para o altíssimo, para o sublime, para o eterno, para o infinito, e daí tu consegue, sobrepujar, as vicissitudes, consegue sobrepujar, as ameaças, as agressões externas, que vem, que são, não dá para ver, são coisas sutis, tu consegue, tu tem que confiar nele, e invocar ele, não estou mandando ninguém, ficar desvilhado nos ar, e se eu estou dizendo, que quando preciso, tu invoca ele, se invocou a primeira vez, não conseguiu, então invoca mais uma vez, até tu sentir no teu corpo, que houve a simbiose, é, mas não fique também, feito um, umas, pessoas ficam, quem muito reza, não tem nem para agradar a Deus, tá, é, é bom saber isso, Deus a gente agrada com atos, com obras, a oração não é para agradar a Deus, não, ninguém deve orar para agradar a Deus, e sim para agradar-se a si, para conseguir, de Deus, o agrado, tu tem que orar, para buscar nele o conforto, ele não precisa do teu conforto, ele não precisa da tua oração, não precisa de nada, ele é o Senhor Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipresente, tu precisas, estabelecer a simbiose com ele, então ninguém, tem que interesar para agradar a Deus, que até é uma ofensa para Deus, tá, a Deus a gente agrada com obras, mostrando, observando a lei dele, e deles orar, para estabelecer a simbiose com ele, para te iluminar, para tu ficar em paz, porque a paz é a presença majestosa dele, porque ele é onipresente, mas quando tu quer sentir a majestosa presença dele, então tem que estar em paz, quer dizer, qualquer jeito ele está em ti, mesmo quando tu comete um delito, ele está em ti, ele vê o teu delito e tudo, mas para tu sentir a majestosa presença dele, tens que sentir a paz, a paz é a majestosa presença do Senhor, quando está na cruz, na hora da crucificação, como Deus é onipresente, ele sempre está em mim, está em ti, está em todo lugar, ele é onipresente, ele me dedica cada célula do teu corpo, cada partícula do teu sangue, na hora da crucificação, ele diz, pai, me abandonaste, porque naquela agonia toda, eu senti a ausência da majestosa presença dele, em forma de paz, porque eu não tive paz, porque cuspi no meu rosto, porque mexeu com o diabo, então eu não tinha paz, então eu senti a ausência da majestosa presença dele, por isso que eu invoquei pai, me abandonaste, na sequência de ser em tuas mãos, entrego como é esse peito, aí eu senti voltar a paz, a majestosa presença, porque o Senhor, meu pai, não aceita chicotada, não aceita cuspida, ele é o Senhor, majestoso, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, então, aí vejam bem, para não haver contraditório, nas minhas palavras, não haver equívoco, como é que pode ser, Deus é o único presente, diz pai, me abandonaste, é que a majestade dele, é intocável, ele ainda mantém-te vivo, tu ainda estás vivo, quando estás pecando, quando estás violando as suas santas leis, mas, porque ele é o único presente, ele te vivifica, teu sangue é mesmo assim, só que não sentirás, a majestosa presença dele, em forma de paz, porque o teu delito, te condenou, o teu delito, te fez pesar, te fez a cabeça, esquentar, que é a ausência, da majestosa presença, do Altíssimo, tenho toda a minha paz, meus filhos, hoje, com a graça de Deus, estamos conseguindo, que Deus nos proteja, que conseguimos nos comunicar, então, nossa família, vai poder, comungar, esses momentos, com o Pai. Luciano, Rio de Janeiro, Inri, pessoas que buscam o perigo, por exemplo, um alpinista, se ele morre no alto, de uma montanha, é fatalidade, ou uma forma de suicídio? Não, se fosse suicídio, ninguém subiria, tem uns que sobem e descem, recebem até glórias terrestres, então, ele subiu, e de repente, sete cem, foram lá, sem o devido equipamento, de propósito, para suicídio, aí, suicídio, mas ele subiu lá, para fazer uma demonstração, porque até, é um esporte reconhecido, então, ele subiu lá, para fazer uma demonstração, mas não é que andar, corrente de automóvel, então, se a pessoa, ou entrar no campo de futebol, eu vejo, um jogador, morrer, no campo de futebol, então, daí, então, tá bom, chega, é a fatalidade, que é concernente, a chegada da hora dele passar, do passamento, a morte aqui na terra, escandalosa, ah, o fulano morreu, ele fez, sofrem, comem no banquete do defunto, e vão lá e rezam, e tudo, mas, para Deus, tudo é diferente, para Deus, apenas, ele recolheu aquele espírito, aquele espírito, saiu daquela carne, só isso, inclusive, eu acho, sinceramente, podem ficar ofendidos, eu acho um absurdo, todo esse banquete que fazem, e depois, missa, e não sei lá, e não sei lá, e os corpos lá, o moço, e o nosso, lá no exame, em cima do cadáver, tudo bobagem, tudo para, sabe, fazer o ego, nos parentes, para mostrar o grau, de posição social, do defunto, o defunto, não está nem mais aí, já saiu do corpo mesmo, né, quer dizer, é uma coisa assim, que infelizmente, criaram essas cerimônias, todas, e se é pobre, né, se é pobre, então, aí, ninguém chora quase, e às vezes, também tem velório, que o indivíduo está chorando, porque ficou sabendo, antecipadamente, que não está no testamento, tem, tem tudo isso, aí chora de raiva, poxa, fiquei tanto tempo, cuidando dele, tudo, e agora, vem a notícia, que ele não me botou, aí chora de raiva, outros levam cebola, para chorar, porque é preciso fazer aquele número, né, quando eu chamava Jesus, eu disse assim, deixa que os mortos enterem seus mortos, quando um, um, queria dizer, Senhor, quero te seguir, querendo ser teu discípulo, eu digo, então vem, siga-me, primeiro, eu quero enterrar meu pai, e assim, deixa que os mortos enterem seus mortos, porque aqueles que não sabem quem sou, para mim, são mortos, aqueles que Deus não revela quem sou, para mim, no plano espiritual, no plano místico, são mortos, eu falo com eles, tudo, mas eu sei que estão mortos, nesse plano que eu quero me referir, no plano da elevação espiritual, entende, então agora vou, lembrando antes de tudo, de novo, onde pedir a benção final, lembrando-lhe, que, a lei da igualdade, continua sempre em vigor, e que na luz de meu pai, Senhor e Deus, que é a mim, continua amando, todas as criaturas, que se movem sobre a terra, sem exceção, obviamente, em coerência, com a referida, a lei da igualdade, que consiste, transformando, em distribuir-se desigualmente, há desiguais, na medida, tem que ser desiguada, e hoje, como, vou pedir ao pai a benção, e vou encerrar, o programa, até para testar, se, se a coisa, fica no ar, pedir ao pai a benção, enfim, não se afastem daí, vou encerrar, com um contato, com o pai, uma mensagem, da parte dele, então, primeiro, eu pedi a benção, esta hora, os bem-méditos, da companhia de bem-méditos, que estão chegando, qualquer um que quiser, participar da benção, quiser, e precisar, só com a mão assim, em sua casa, para o mestre, e o senhor, vou dar a benção, o pai, eterno, e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do ar, do qual teus dores temíveis, tu não descobre, tu não veem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, que tua, e tua glória, para todo o sempre, lembrou o pai, que a paz, se dão todos meus filhos, agora, meus filhos, quando, nas horas, de íntimo desgosto, o desalento, tem a dir, a alma, e as lágrimas, se aflorarem, os olhos, busquem-me, eu sou aquele, que sabe, sufocar o pranto, e estancar as lágrimas, quando te julgares, incompreendido, pelos que te circundam, e vires que em torno, a indiferença, recudece, acerca-te de mim, eu sou a luz, cujos raios, se aflaram, a pureza, de tuas intenções, e a nobreza, dos teus sentimentos, quando se te extinguir, o ânimo, para arraçar, as vicissitudes da vida, e te achares, na imenência de desfalecer, chama-me, eu dou a força, capaz de remover, as pedras dos caminhos, e sobreporte, as adversidades do mundo, quando inclementes, te açoitarem, renavais da sorte, e já não souberes, onde te narra a cabeça, corre para junto de mim, eu sou o refúgio, em cujo seio, encontrarás gloria para o teu corpo, e tranquilidade para o teu espírito, quando te faltar calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares, incapazes de conservar, a serenidade de espírito, invoca-me, eu sou a paciência, que te faz vencer, os trânsitos mais dolorosos, e triunfar, nas situações mais difíceis, quando te debater, nos paroxicimos a boca, e tiveres a alma, um seraga pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim, eu sou o bálsamo, que te cicatriza chagas, e minora os falecimentos, quando o mundo te iludir, com suas promessas falazes, e perceberes, que já ninguém pode inspirar, te confiança, vem a mim, eu sou a sinceridade, que sabe corresponder, à fraqueza de tuas atitudes, e a exercição de teus diais, quando a tristeza, e a melancolia, te boboar no coração, e tudo te causar amorescimentos, clama por mim, eu sou a alegria, que te insufla um alento novo, e te faz conhecer, os encantos, do teu mundo interior, quando um a um, se aflamecerem os diais mais belos, e te sentires no auge do desespero, apela para mim, eu sou a esperança, que te robustece a fé, e a caridade dos sonhos, quando é impiedade, se recusar a revelar-te as faltas, e experimentares, a dureza do coração humano, procura-me, eu sou o perdão, que te levanta o ânimo, e promove, a reabilitação do teu espírito, quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o certificismo, te avassalar a alma, recorre a mim, eu sou a crença, que te inunda de luz o entendimento, e te reabilita, para a conquista, da felicidade, quando já não provares, a sublimidade, é uma afeição sincera, e te desiludires, dos sentimentos, dos teus semelhantes, aproxima-te de mim, e o seu resignação, que te ensina a olvidar, a ingratidão dos homens, e a esquecer, a incompreensão do mundo, quando enfim, quiseres saber quem sou, pergunta, ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, a flor que desabrocha, a estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda, eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza, chame-me amor, o remédio para todos os males, que te atormentam, oh espírito, estende-me pois tua mão, oh alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei, uma sequência, de estas, e deslumbramentos, às serenas mansões, do infinito, sobre a luz brilhante, da eternidade, eu sou o primogênito, de Deus, o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela, resplandecente da manhã, meu pai, e eu somos uma só coisa, eu sou a luz do mundo, a verdade, e a vida, eu sou o caminho, ninguém vê, meu pai, se deu por mim, ao agradecer e crucificar, eu disse, que a minha voz, o meu rebanho, me reconhecerá, voltei, como havia prometido, para no cumprimento das escrituras, julgar a humanidade, e intituir na terra, o reino de meu pai, Senhor e Deus, formalizado pela Sost, a Sost, a minha nova e única igreja, a formação de um só rebanho, e um só pastor, sou Adão, que reina-me com Noé, Abraão, Moisés, David, etc, depois com Jesus, e agora com ele, Índria é meu novo nome, Índria é o nome, que eu paguei com meu sangue, na cruz, o nome que Pilatos escreveu, acima de minha cabeça, quando eu agonizava, na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpriam, nas escrituras, Índria é o nome, que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos, meu coração bate forte, de amor por todos vós, meu pai disse, que eu devo reiterar sempre, de novo, de novo, de novo, sem cansar, que meu nome não vem, porque eu, se não, para que os meus filhos saibam, que Jesus é um nome obsoleto, usado por criminosos, então meu pai disse, que eu devo repetir, refiro até que toda a humanidade, que ninguém mais se refira, ao filho de Deus, se não pelo nome, que custou o preço do sangue, meu pai disse, que a humanidade toda, não só o Brasil, nem só a América Latina, toda a humanidade tem que tomar consciência, que o nome novo do filho dele, é Inri, como está previsto no Apocalipse 3, versículo 12, porque meu pai disse, que como eu bem adisei, que quando eu voltasse, antes de mim, viriam os falsos profetas, que usariam o meu nome antigo, Jesus, como está em Mateus 24, versículo 5 e 24, eu disse, que eu tinha que então vir aqui, impor, e falar, e falar, sempre de novo, que o meu nome novo é Inri, que tenham toda a minha paz, meus filhos, até sábado e até sempre, e agradeço ao pai, porque eu lhe pude comunicar, até o fim, e uma minha paz. Uma excelente semana a todos, e até sábado que vem.